Sou o coronel Ulisses, deputado federal eleito pelo estado do Acre, pertenço ao partido União Brasil e as nossas pautas envolvem a questão da saúde, da educação, da geração de emprego e renda e principalmente a pauta da segurança. Nós vamos estar trabalhando principalmente a questão da impunidade, porque eu entendo que a impunidade estimula o crime. Nós não pautamos também a questão e nem defendemos a questão da bandidolatria, da glamorização do crime e com certeza nós vamos trabalhar para que a nossa sociedade seja tratada com toda a segurança e que a vítima realmente seja a pessoa beneficiada e não o criminoso.